Já dá para a gente deixar na tela, porque a gente vai ter... Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje a gente está aqui com presenças ilustres, direto de Curitiba. A nossa live de número 61. Para quem está acompanhando, a gente está numa maratona de lives com muito conteúdo legal essa semana. Hoje eu estou aqui com o Juliano e com a Fábio, do escritório Juliano Marquiorato Arquitetos. Depois eu vou pedir para eles se apresentarem. Então, desde já, eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui acompanhando. E antes da gente começar, eu quero dar um recado que aqui na descrição do vídeo a gente deixou um link de inscrições de um evento gratuito que a gente está promovendo que vai começar no dia 23. Então, quem tiver interesse em aprender um pouco mais sobre o Arquicad, sobre o BIM, sobre esses processos de trabalho, pode se inscrever. No evento Arquitetura Produtiva, que vai ter um conteúdo bem legal à disposição de vocês. Bom, gente, muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite, estarem aqui compartilhando um pouquinho do trabalho de vocês. Para a gente é um prazer recebê-los no nosso canal, né? Como se fosse a nossa casa aqui. Então, eu queria pedir que vocês se apresentem para o pessoal que ainda não conhece vocês. Ah, Raquel, a gente que agradece a oportunidade. A gente, eu e a Fábio, fomos alunos, né? Da Eixo, a gente adora o método de ensino de vocês. Então, a gente é um prazer estar aqui. Bom, eu sou o Juliano, sou do Juliano Marquerado Arquitetos. O estúdio leva o meu nome. Então, a gente está aí há algum tempo já no mercado. E a Fábio, nossa coordenadora de BIM aqui, vai se apresentar também um pouco. E acho que aí na nossa apresentação a gente fala um pouquinho mais sobre o escritório, sobre os projetos. Bacana, legal. A gente está aqui também, né? Como aluna, a ideia de estar aqui é muito legal. E eu sou a Fabiana, eu sou arquiteta aqui no Juliano Marquerado e também sou a BIMBAN desde o escritório. Então, eu controlo a parte da implantação do ArchiCAD e todo esse processo que a gente está passando de migrar de software aqui dentro. Legal, bacana. Gente, enquanto eles estiverem apresentando, quem tiver dúvidas, perguntas, por favor, pode escrever aqui no chat que a gente vai responder o máximo possível das dúvidas de vocês, tá? E eu sei que eles prepararam um conteúdo bem legal para contar um pouquinho sobre essa trajetória, como é que começou esse processo de transição dentro do escritório. Então, se você quiser, Fábio, eu vou compartilhar a sua tela que aí eu acho que fica mais fácil da gente ir comentando. Perfeito. A gente já está com a apresentação, pode compartilhar. Beleza. Já está aparecendo aqui a capinha. Ah, legal. Bom, gente, então a gente vai... Vamos iniciar. Então, a nossa ideia foi preparar um conteúdo interessante, assim, que a gente gostaria de ver se a gente tivesse ao contrário, né? Então, a minha ideia é principalmente mostrar um pouco do escritório, um pouco dos projetos, assim, selecionamos alguns projetos mais famosos do escritório e depois a gente queria mostrar como se fosse um passo a passo do nosso método, como a gente usa, de fato, o Arquicad e como é o nosso processo criativo durante as fases do projeto. Bom, vamos lá. Então, a gente se autodenomina um escritório boutique de arquitetura interiores. A gente, em quatro anos, a gente já acumula 16 prêmios, né? 10 internacionais e 6 nacionais. Por que o boutique, né? Eu gosto de explicar isso porque pode soar meio diferente. A ideia do boutique é que eu trabalhei, Juliano, eu trabalhei em alguns escritórios muito grandes. Então, que tinham 40 arquitetos, 50 arquitetos dentro do escritório e eu acreditava que ficava um pouco impessoal. Então, eu queria criar um escritório que tivesse poucos projetos, mas com um atendimento muito personalizado, que focasse muito no detalhe. Então, por isso, a gente se autodenomina boutique. Então, a gente tenta sempre não ter mais do que 10 projetos de andamento. A gente tenta também sempre dar uma atenção especial para esses 10. A gente acredita que o detalhe que é o diferencial. Então, é mais ou menos isso o porquê dessa dominação. Bacana. E você começou o escritório quando, Juliano? Eu acredito que foi em 2017. A gente tem 4, 5 anos de vida. Também sozinho, em casa. E ainda bem, um pouco de sorte, muito trabalho. Em pouco tempo, a gente já ganhou tantos prêmios. A gente fica super feliz com esse reconhecimento do nosso trabalho árduo que está tendo aqui em Curitiba. A gente já tem alguns projetos em São Paulo. interior do Paraná. Então, a gente vai mostrar um pouquinho. Aqui, a gente gosta de botar essa foto, que é o nosso escritório aqui em Curitiba. Que lindo! Quero visitar. Que lindo! Super convidado. Então, a gente preza também para um escritório que tem um trabalho gostoso, que tem um lugar realmente que respire o que a gente faz dentro do escritório. Então, a gente preza bastante isso por isso. Eu também gosto de enaltecer toda a equipe, né? Porque no escritório de arquitetura não se faz só com uma pessoa. Então, aqui eu deixei também todos os nomes. A gente... Hoje, nós somos em seis pessoas. Eu, a Fábio, como BIM Manager. O Guilherme, que é nosso coordenador de 3D. É um designer 3D. O Fernando, que é nosso gerente geral, cuida de todos os projetos. A Raio, que é também uma arquiteta que trabalha na parte de orçamentos e obra. E a Gil, que é a nossa administrativa e também minha assistente pessoal, comunicação com os clientes e tudo mais. Então, vamos lá, gente. A gente selecionou alguns projetos ímpares que a gente gosta muito do escritório. O primeiro é o nosso mais premiado. Foi premiado na Itália, foi premiado na Alemanha, aqui em Curitiba também, que é um apartamento parque. Ele é um apartamento que fica no 25º andar de um edifício aqui em Curitiba. E ele é na boca do Parque Barigui. Quem é de Curitiba ou quem conhece Curitiba sabe que é um dos pontos postais da cidade. Então, a ideia dele transmite muito o que a gente gosta de fazer como interiores, como arquitetura. Que são poucos acabamentos, muito design nacional. Então, a gente preza muito por isso. Eu sou apaixonado por design. Até tenho uma linha de design minha, que agora a gente está com a Estúdio Latino de Design. Eu sou diretor criativo também da marca. E aí, então, eu vou passar algumas imagens. E qualquer coisa, se o pessoal tiver dúvida, vamos dizer, que está com alguma coisa que quer saber sobre o projeto, é só parar a gente e a gente vai falando. Então, aqui... Qual era o briefing desse projeto? É engraçado, porque o briefing foi se moldando de acordo com o projeto. Eu gosto disso, porque às vezes os clientes não conhecem design. E eu sempre falo que eu vou cativando eles. Vou fazendo eles amar o quanto eu amo design, arquitetura. Então, o que eles me passaram é que eles queriam realmente um apartamento amplo. E eu sempre faço um briefing que eu sempre tento eleger com os clientes, assim, três elementos principais. Eu, no início, quando eu iniciei a carreira, eu era muito arquitetônico. Até a minha academia foi muito... Também em alguns estágios, foi muito na onda do arquitetônico. E sem querer eu caí no interiores, eu tinha o preconceito e foi desmistificando ao longo dos anos. E hoje eu não sei o que eu faria sem fazer interiores. Então, eu elegi com eles, como era um briefing a ser construído, eu elegi com eles três elementos principais dentro do projeto. E isso eu faço com todos os clientes que a gente tem. Eu sempre faço uma analogia assim. Quem vê Masterchef vê lá a Paola falando que um prato tem que ter uma estrutura, por isso que ele é um prato bom. E eu acredito que o interiores também. A gente não pode formar um interiores em uma salada de frutas, cheia de acabamentos, que isso não vai... No final, não vai ter um resultado bom. Então, a gente elegeu dentro desse projeto a madeira, frejó, que era uma madeira que eles queriam, que era um tom mel, que a gente gosta. A pedra, que é um branco Paraná, que a gente gosta muito desse pertencimento também. Eu sempre tento colocar, sempre que posso, peças locais, acabamentos locais. E eles queriam também um pouco do verde. Então, ali a gente já consegue ver uma parede de jardim vertical. Esse é bem interessante, que é um músico. É um músico que eles não queriam... Eles falaram, não, a gente gosta de jardim vertical, gosta e tal, a gente não quer cuidar. E eu achei esse músico que ele é um músico que ele é vivo, porém ele está num estado, como assim, estável. Então, você não precisa regar, você não tem problema com sol nem nada, mas ele continua sendo um ser vivo. Então, ele é super prático, assim, eu indico bastante. E aí, foi esse... O projeto em si foi se moldando, e aí todo mundo pode perceber que, se você vê uma foto, vê a outra, ela segue a mesma... Se a gente pegasse lá o tom da Pantone, você ia ver que todas as fotos, elas acabam sendo quase os mesmos tons, né? E é isso que a gente gosta. Ser minimalista, poucos acabamentos, também poucos... Mas sempre prezando pelo design. Então, aqui a gente consegue ver uma cadeira do Zanini e do Zanini, a gente consegue ver as luminárias da Design Selo, que é uma empresa local de Curitiba, que tem, acredito eu, as melhores luminárias do Brasil, e é que sai do lado de fora, qualidade sensacional. É uma obra de arte, que é um quadro do Eduardo Macaros, que é amigo meu, fotógrafo, fotógrafo a totalidade de nossas obras. A madeira de lâmina natural, o couro, que também era um pedido deles, por eles terem uma fazenda de curtume, né? Então, eles queriam usar o couro deles, então a gente conseguiu usar de uma forma bem minimalista. Aqui também trago um banheiro, que a gente chamou até de sala de banho, pelo tamanho dele. Então, a gente usou aqui um árvore cinza, também aqui próximo ao local. Usamos o córion, que é uma... Também adoramos usar o córion. Esse polímero é um... Que substitui a pedra, muito legal, muito fácil limpeza. Aqui também é o lavabo, que eu gosto sempre de colocar, que ele é um lavabo... O que eu acho mais interessante nele é que a gente usou só um ponto de luz, que é a luz indireta atrás do espelho. A gente não tem nenhum ponto de luz a mais no lavabo. Às vezes a gente fica pensando, né? Putz, será que vai ser suficiente? Sim, né? Depende da vida, é claro, do perfil que a gente vai colocar, mas eu acho que isso até é uma dica, assim, viu? Menos é mais até na iluminação, né? Aí é uma torneira de teto da Deca, que ela vem, que dá essa coisa diferente. Nossa, achei incrível essa torneira. Legal, né? Fica super bacana. Claro, tem que mudar o ponto de água que normalmente está na parede, lá para cima, mas acho que faz toda a diferença. Gente, aqui um outro apartamento, que é o apartamento Pipa. Eu sou suspeito para falar desse apartamento. Ele é do meu melhor amigo. A gente... Eu estou quase todo final de semana, eu estou nele. Então, isso é engraçado, porque a gente realmente usa tudo que a gente vai ver aqui e funciona. Isso que eu fico mais feliz. Então, realmente é muito aconchegante. Esse briefing aqui, ele é super legal, porque eles falaram assim, filhão, eu adoro a arquitetura, o jeito que você faz, você bota madeira sempre, cinza e tudo mais, mas a gente quer algo a mais, a gente quer cor. Então, eu falei, ah, então vamos... Legal o desafio, vamos fazer isso. Então, a gente colocou cor, mas não de uma forma kit, de uma forma exacerbada. A gente foi tentar colocar em pontos locais. Então, foi tanto na mesa, que a gente colocou esse azul petróleo, esse azul diesel, nas obras de artes também, artista local aqui de Curitiba. Temos ao lado, depois a gente tem o Atos Bucão. Novamente, design nacional nas peças, né? A gente tem a cadeira Mirella do Estúdio Bola, temos ali a poltrona Patagônia do Bruno Falcos, Jader Almeida. Então, eu vou... Provavelmente, eu vou ficar falando aqui, porque vocês vão ver como eu gosto disso. Aqui, então, a gente... Essa também foi super premiada, eu acho muito pela escada amarela que a gente quis trazer esse ponto de couro, então, para eles. Ah, se vocês querem couro, então vamos fazer uma escada amarela em couro. Foi a primeira escada no Brasil a ser feita de couro. Claro, existia um orçamento para a gente poder fazer isso, mas muito bacana. Ela resiste até hoje, parece que ela está nova. Aqui, mais algumas peças do Jader Almeida, umas artes locais. Vamos lá. Aqui, o quarto deles, né? A Suite Master, a gente também tem Gustavo Francisconi na parede. Essa cabeceira que a gente desenhou especialmente para eles, com esse ritmo mais colado. Nossa, lindo. Ficou linda essa cabeceira. Obrigado, obrigado. E aqui é uma solução que é legal falar, assim, também dos percalços, né? Então, aqui a gente tinha uma varanda que era antes fechada e a gente queria abrir. só que tinha um grande problema e ela tinha um desnível muito grande entre o piso interno com o piso externo da varanda. A varanda era muito mais baixa e a gente tinha que unificar esse piso, só que unificando esse piso, a churrasqueira ia ficar muito baixa, porque se a gente subir o piso, a churrasqueira, no caso, vai descer. Então, a gente optou por não fazer isso, a gente deixou ela realmente o piso mais baixo, fazer um degrau. Mas como que a gente pode ficar esse degrau tão interessante? Então, tudo que a gente viu da varanda, a gente colocou esse granito preto, que é um granito preto absoluto, que é um dos granitos mais baratos possíveis, só que a gente deixou ele escovado. Então, ele não tem aquela característica polido do granito normal. Então, ficou uma caixinha de granito negro. Então, são soluções que a gente tenta durante a obra que não tem o que fazer. Bem legal. Aqui, a cozinha deles também, trazendo essa madeira para dentro da cozinha. Aqui também, eu gosto dessa ironia, de vez em quando, ela falou que ela queria uma cozinha com tipo de vó, com ladrilhos e tudo mais, aquelas peças portuguesas. Daí eu falei, eu não vou colocar, mas eu vou te dar um quadro que tenha os ladrilhos para você se sentir nessa cozinha de vó. Daí a gente deu esse quadro para ela, então ficou essa coisa meio lúdica aí. Essa imagem passa muita paz, né? Essa superfície lisa, perfeita. Meu Deus, muito legal. Também usar o córion, né? Que o córion também dá essa leveza que a gente está sem juntas nenhuma e tudo mais. Bom, eu quis trazer bastante projetos diferentes, que mostram a versatilidade também do escritório. Esse loft é um loft aqui em Curitiba, de um solteiro, de um menino jovem, que essa aqui foi engraçada. Aqui eu posso falar para vocês que ele não tinha briefing, ele não sabia o que ele queria, então eu, entre nós aqui, eu fiz como se fosse para mim esse loft, então, e ele adorou, então isso que foi o bom. Então, eu falei, puta, como que eu faria um loft para mim? Então, eu fiz igual a isso. Aqui a gente fez uma escada que não toca o chão, daí fica super suspensa, com esses cabos de aço que fazem, às vezes, de um guarda-corpo. Aqui também a entrada, a gente colocou um pouquinho da madeira para aquecer, e aqui a gente já consegue ver um pouquinho da cozinha, que era uma... Eu falei, vamos fazer uma cozinha toda preta, 100%, e é isso que a gente fez, fizeram uma cozinha realmente preta, então, é engraçado, a gente vê uma cozinha tão de paz, clara e tudo mais, e a gente vê essa cozinha totalmente preta, mas também que eu acho que ficou super interessante, também, algo diferente. Aqui também a parte da parte da suíte, que ela é integrada com a sala, com a sala, tudo aberto, também usando poucos materiais, vamos lembrando, então, tem o preto, tem o concreto, e tem a madeira. Então, mais ou menos isso segue sempre para todos os ambientes. Esse é um apartamento super especial, que é o meu. Então, é um dos peitos para falar, que o briefing é fácil de dizer. O que eu pensei? Eu falei, eu vejo tanta investimento, tanta coisa, eu vou fazer um apartamento que eu não vou enjoar, porque eu sou um cara que enjoa fácil. Então, o que eu fiz? Eu penso muito em planos, então, o piso eu vou fazer ele todo preto, em madeira carbonizada, e o resto eu vou deixar tudo branco. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz. Claro, com as artes dando um pouco de cor, mas tentando ser o mais monocromático possível para que a minha cabeça não chegue em casa e tenha, teoricamente, esse desprendimento de todos os projetos, todos os acabamentos. Aqui, o que eu posso dizer? É muito do que eu gosto, novamente, arte, design, então, essa arte que parece um balão de um artista curitibano, André Mendes, que é amigo meu também, as fotos são do Eduardo Macares, também, super amigo, as cadeiras são do Gustavo Temcuro, um ótimo designer que está surgindo agora muito bem, a gente fala que ele vai ser o novo Jader Almeida pela qualidade. O sofá é desenho meu, que eu desenhei para latino. A mesinha ali, tucano, que é essa mesinha que parece um origami, também é desenho meu para latino em inox, e eu falo muito do meu design, eu sempre penso o que o arquiteto precisa, então, eu precisava de uma mesa que realmente ela ficasse firme, que eu vejo muito no mercado essas mesinhas de encaixe, ou mesinhas laterais, que elas são muito bambas, então, quem quer colocar um copo, quem quer colocar um prato, é complicado, então, a gente fez com uma chapa só, dobrada, firme, e ela ficou com esse desenho que é um origami tropical. Legal. Aí, o quarto, nosso quarto, então, também com mais uma foto, eu sou meio louco por Nova York, então, todas as fotos do apartamento são sobre Nova York, essa é uma foto do Macaros que ele está no Brooklyn olhando para Manhattan, aqui a cabeceira que eu gosto de falar sempre, que é lá de lona, de caminhão, então, é uma super resistente, muito bacana. Aqui o nosso, daí a brincadeira, eu tenho um desenho do Niemeyer, que eu adquiri há um tempo atrás, tem que estar lá, e o bar preto, a gente brincou que gostaria de fazer um bar numa cor e a gente escolheu o preto, que tem tudo a ver com o apartamento, então, só tem garrafas pretas, infelizmente, então, quem vai lá sabe leva uma garrafa preta e a gente vai ter que tomar a garrafa que seja preta, se for outra cor, não vai entrar. Se for outra cor, tem que tomar rápido para não fazer parte da decoração. Isso, para não fazer parte. Mais algumas fotos, gente. E agora aqui, acho que, se não me engano, por último, o apartamento livro, que é o nosso mais novo apartamento que a gente fotografou aqui há quase um mês, que é um apartamento de São Paulo, que é muito legal para mim, que também é um super amigo meu, Curitibano, que foi morar em São Paulo, trabalhar, e é um apartamento que é muito compacto, ele tem 50 metros quadrados. Então, eu pensei, o que a gente vai fazer? Então, ele é um apartamento muito estreito, ele é quase um corredor. Então, a minha ideia foi chegar, pegar esse móvel, Coringa, que vocês estão vendo em madeira, e rodear toda a parede aqui da esquerda com ele. Então, ele é um móvel realmente Coringa. hora ele é um painel de TV, hora ele é uma biblioteca, pois meu amigo é redator e poeta, ele já tem dois livros de poesia, então, vocês vão ver muitas fotos da biblioteca, é super interessante dele. E lá no final, quando a gente vira, vira um barco, porque ele também é muito apreciador de bebida, como eu. Então, ele é um barco. E aí, também, branco, cinza e madeira, a gente está percebendo, e também algumas coisas de arte, então, aqui temos muito, a gente falou, o cara virou paulistano, então, a gente não pode não ter a cadeira paulistana do Paulo Mendes da Rocha, então, a gente adquiriu a cadeira. Lina Bovardi, também, algumas girafas, Estúdio Bola, Sérgio Rodrigues, no Mocho, e aqui ele tem também, eu acho super legal, que é uma, eu acho que ele tem a maior coleção de arte de rua do Brasil, então, todos os pichadores, os grafiteiros, ele tem uma pecinha de cada um, que é super interessante. Aqui, então, a biblioteca dele, que a gente fez com tanto carinho, então, dá para perceber o tanto de livro, essas artes de rua, também. Aí, tem também, aqui, mais uma ideia de como é leve o apartamento, então, em poucos acabamentos, parece, às vezes, que falta, mas, ao meu ver, não precisa de ornamentos, de coisa, a gente consegue fazer algo interessante com pouca coisa. Aqui, o quarto deles também, mais algumas fotos. Que legal. E aí, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo criativo e projetual que a gente faz dentro do escritório. A gente trouxe alguns projetos, a Fábio pode falar um pouquinho mais, porque ela que nos ajudou a introduzir o Arcade, era uma vontade minha, a gente sempre tenta ser a excelência, né? A gente, e eu sempre quis ter o BIM, e a Fábio me ajudou muito nisso. A gente está criando um template, a gente está fazendo, então, a gente vai mostrar, a Fábio vai poder estar complementando agora um pouco mais, agora ela está um pouco mais dentro, ela há pouco tempo entrou no escritório, então, ela já está se fazendo muito necessário. Como é que vocês tiveram o primeiro contato de vocês com o Arcade? Foi através de quem, assim, você consegue lembrar? Eu acho que foi, para ser bem sincero, eu acho que eu devo ter visto em alguns escritórios de São Paulo, que eu falo, putz, os caras estão usando o Arcade, preciso usar também. Alguma coisa assim. Bem sincero. Comigo foi em um curso que teve básico na faculdade, era um curso de uma semana, eu lembro que eu estava, acho que no primeiro ano da faculdade, daí foi a primeira vez assim que eu tive contato. Daí depois eu não parei de estudar mais, depois que eu descobri que dá para fazer as coisas muito mais rápidas, sem ficar sofrendo tanto, mas eu lembro que foi na faculdade. Legal, show. Bom, gente, então aqui eu coloquei exatamente a apresentação que a gente fez para a cliente. Então, primeiro, a gente sempre tenta colocar em breve texto qual que é a síntese do projeto. E aqui o layout, a gente sempre tenta apresentar o layout. E isso foi a grande diferença que a gente sentiu. O que eu sentia quando eu apresentava para o cliente? Somente o layout. Muitas vezes o cliente não entendia o layout de uma forma total. E a gente sempre prezou por uma imagem muito boa de 3D. O Guilherme, que é nosso colaborador aqui, ele é um cara muito bom em 3D, trabalha com 3D Max, Corona, então a imagem fica muito realista. Mas a gente tinha qual era o problema. O cliente não entendia direito a planta, falava que entendia, mas não entendia. A gente mostrava o 3D e aí a gente tinha muita revisão. porque daí no 3D que ele ia entender de fato os espaços, como que funciona. E aqui a gente consegue ver uma apresentação que a gente conseguiu com isométricas, com o ArchiCAD, com os cursos também que a gente fez da Eixo, mostrar, olha eu fazendo propaganda, fazer o cliente conseguir entender um pouquinho melhor antes de chegar no 3D. O que nos possibilitou agora com poucos projetos que a gente já vem fazendo, a gente já percebeu que realmente o cliente entende muito mais. Então a gente fez o seguinte, cada bloquinho, cada região do apartamento, a gente fez uma isométrica trazida do nosso arquivo BIM e que nos ajudou muito. Aqui vocês podem ver também que o trabalho árduo da FAB foi pegar todos esses meus móveis brasileiros assinados e trazer para dentro da nossa biblioteca. Acho que a FAB pode falar um pouquinho daí sobre tudo isso que eu já falei. Esse projeto é muito legal porque migrar para um software demora muito tempo para você migrar totalmente. Esse último, que é o nosso estudo preliminar, ele é o arquivo que está mais completo, mais próximo do nosso template total. E todos esses bloquinhos foram convertidos do SketchUp, todos eles viraram arquivos, bloquinhos BIM. E a gente construiu durante mais de um mês essa biblioteca que é o alimento de escritório, que a gente já deu para perceber que o Júri ama o design brasileiro, então não teria como a gente começar a fazer os projetos se a gente não tivesse a cadeira, os bloquinhos, os designers que a gente valoriza. Então foi um trabalho que durou mais de um mês que eu fiquei passando só bloquinhos de móveis, de luminárias, e daí esse projeto mostra bem como que também o objeto que veio do Sketch funciona super bem no Arquicad. E mesmo esse arquivo tendo muitos bloquinhos, ele não fica difícil de trabalhar, mesmo a gente colocando assim, fielmente todas as coisas, as luminárias, as mesas, são vários itens, o arquivo fica legal e ele já dá uma super cara para a cliente, porque antes a gente só apresentava o layout. Então às vezes ela já estava com aquele anseio de ver imagens e tudo mais, porque rola muito essa ansiedade, eu acho, da parte do cliente de querer ver o projeto e com isso ela já consegue entender super e às vezes ela começa até se apegar já nos objetos que a gente colocou. assim, nossa, eu amei essa cadeira. Mesmo a gente tanto colocando ela apenas com uma proposta volumétrica, assim, inicial, né? Mas tem ajudado bastante a gente essa parte e daí o nosso estudo preliminar, agora a gente apresenta o layout com as isométricas e peças que a gente considera chaves a gente linka e outras coisas são todas móveis geonativos do Arquicad, né? Então os painéis, as bancadas, o rack, esses objetos que não são designers específicos são todos os objetos nativos do Arquicad. É, outra coisa super interessante que eu acho que isso ajudou muito a gente é o que a gente fez nesse projeto. A gente fez o levantamento e a Fábio passou todos os pontos de elétrica, hidráulica, tudo já pronto já para a gente ter isso e não ter erros, né? A gente queria muito além de, claro, de ter o BIM como uma das coisas que eu via no escritório é que a gente é humano, a gente esquece de uma tomada, a gente acontece isso com todos, tenho certeza. E a gente quer diminuir isso ao máximo. Então isso que a gente ter, de ter as tomadinhas ali, vocês podem perceber que tanto na cozinha que aparece mais, a gente vai saber exatamente onde estão as tomadas, se ela está atrás do painel e a gente vai trazer para frente ou não. Então isso ajuda muito. Então isso é uma coisa que a gente precisava falar que isso nos ajuda muito. tem até um problema de compatibilização quando você está vendo somente em planta, você tem uma planta de ar-condicionado, daí depois você tem um closet que tem porta de abrir. Como que a gente vai conseguir ver se essa porta do closet não vai bater no ar-condicionado? Isso já aconteceu com a gente. E com essas isométricas, com a visualização 3D do Arcade, isso vai diminuir muito para a gente. Então eu acho que isso é um ganho extremo, sabe? Que vai onerar muito menos o cliente. E também aqui na isométrica é legal de dizer também que a gente conseguiu com as cores já começar a apresentar o projeto. Esse painel que faz nessa cor mais fend, mais madeira, ele é a chave do projeto. Então a gente colocou ele já como uma cor diferente para mostrar que é um ponto a ser visto, um ponto a ser anotado de mais alguma coisa. E como vocês usam muito o design às vezes como protagonista, é muito importante essa questão de conseguir representar da forma correta. Às vezes algumas peças não seria a mesma percepção se você colocasse uma cadeira genérica. Com certeza. Nessa linguagem mais clean, mais minimalista, a peça que você escolhe ela acaba fazendo bastante diferença no espaço. Então é legal você comentar sobre isso porque isso é uma das coisas que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender porque de fato se você procura bibliotecas prontas a gente ainda não tem a mesma quantidade de itens para Arquicad se a gente quisesse comparar com o SketchUp por exemplo. O SketchUp é um software que muitos profissionais trabalham com ele. Ele tem uma abrangência muito maior não é só para a arquitetura por exemplo e a gente consegue ter uma produção muito mais em massa de itens. Então essa compatibilidade que o Arquicad tem de você conseguir trazer bibliotecas que são de SketchUp torna também esse processo mais como é que eu vou dizer mais assertivo para o que você quer representar. você tocou num ponto muito interessante que sempre falava para a Fábio a gente migrou do Vector para o Arquicad e uma coisa do Vector que eu gostava muito é a representação exatamente isso tanto em planta quanto em 3D que a gente conseguiria ver as coisas muito facilmente então aqui eu sempre falo a gente tem que deixar o desenho bonito a gente tem que deixar o 3D bonito senão eu não vou gostar ou a gente não vai conseguir para frente então eu acho muito legal dela que ela conseguiu deixar de uma forma que me agradou muito e eu acho que está agradando bastante isso que é claro são horas arrumando item por item parede de como que ela vai se mostrar numa isométrica como que ela vai se mostrar numa planta mas que a gente consegue deixar ela é uma das coisas que antes quando eu talvez ainda na minha faculdade eu vi no Revit que era muito engessado e tudo mais agora hoje não hoje a gente conseguiu chegar no que eu acredito ser um aspecto super interessante dá para ver o rigor gráfico que vocês têm que são muito bonitas as peças isso é um ponto também que a representação gráfica é muito importante para a gente eu também sou muito chata com representação gráfica porque todo mundo acho que gosta de ver um desenho muito bonito e a gente trabalhou muito em cima das nossas representações gráficas das sobreposições a cor o tom do cinza as cinzas tem que ser mais fortes e a gente fica nisso mesmo a fonte que tamanho tem que ser os alinhamentos mas a gente está muito feliz com o resultado que a gente está chegando em todos os desenhos e principalmente agora com esse estudo preliminar que foi o nosso último e está agradando demais e facilita muito também até a nossa própria compreensão depois quando a gente vai passando de etapas as coisas vão ficando muito mais resolvidas vão ficando muito menos pendentes para as próximas etapas de projeto é o legal da pode falar o legal da axonométrica é que se você faz uma modificação futura nesse layout ela também vai se atualizar né então a gente investe um tempo para chegar faz aquele recorte investe um tempo para chegar naquele aspecto gráfico mas depois ela acompanha as evoluções do projeto então a qualquer momento que você quer voltar a ver um ambiente isolado ele está ali atualizado conforme o seu modelo então é uma ferramenta assim de visualização para a gente mesmo né compreender melhor o espaço entender como é que aquilo ele está ficando eu gosto bastante também bom assim então vou passando mais ou menos que é exatamente isso que a gente apresentou é cômodo por cômodo e aí a gente foi explicando né a gente sempre colocou ali alguns pontos altos ali do espaço então a gente já nomeou com algumas palavras-chave também para explicar o porquê de colocar uma cabeceira estofada porquê colocar um guarda-roupa neutro que depois pode virar depois um quarto de bebê então tem muitas coisas que a gente já consegue explicar agora mesmo antes de chegar na imagem ah outro ponto legal que o Gil tinha comentado sobre todos os pontos do levantamento né esse projeto a construtora já entrega ele bem completo assim a cliente não tinha muitas opções de trocar louças e metais e daí a gente já colocou todas exatamente a linha que era que a maioria eram décadas do qual então é uma coisa que já tem né no Arquicad a gente pegou lá a gente pegou lá na biblioteca da comunidade a gente já conseguiu colocar certinho exatamente quais são os metais as pedras a gente já conseguiu deixar tudo bem exato assim e daí na parte de render isso vai ficar bem evidente e também nos mapas que a Fábio criou né Fábio acho que dá pra legal você falar depois eu acho que quando chegar na hora vai falar né mas enfim aí dá pra ver então ali o chuveiro o monocomando a torneira o vaso exatamente o que tem lá a construtora bom gente daí aqui a gente aquilo muito que eu falei sobre no início como que a gente tenta pegar esse briefing como que a gente dá esse partido então a gente selecionou com ela o que ela queria quais seriam os três elementos principais aqui quase quatro tudo bem e a gente aplica eles então eu vejo muito interiores como faces né planos então sempre vão pensar no plano do piso no plano da parede no plano do teto e aí a gente vai botar os chaves que é a marcenaria imobiliário e a decoração e aí a gente monta o mood board sobre tudo então aqui a gente já pode perceber se lembrar daquela cadeira do jantar a gente já mostrou qual é aqui vamos ver se ela gosta ela morre o sofá os elementos os tons da madeira os tons dos tecidos ela gosta muito de escalada então a gente vai fazer um dos quartos a gente vai fazer algo de escalada mas no ar de cá a gente não conseguiu ainda muito bem mas tudo bem e aí a gente essa seria a segunda apresentação de anteprojeto que a gente chama de anteprojeto que é a apresentação dos 3Ds e com as materialidades dele então aqui a gente viu então aquele living que a gente estava vendo lá na isométrica a gente já consegue ver aqui nele renderizado a gente sempre gosta de mostrar a imagem e numa segunda a gente mostrar já quais são os acabamentos porque a gente também com toda a experiência mesmo que pouco tempo mas muito trabalho a gente viu que muitas coisas ficavam ah madeira a definir pintura a definir e aí lá no final vira uma bola de neve que daí o cliente para definir depois ou volta atrás então vamos definir já então isso aqui isso aqui vai ser madeira em carvalho pintura vai ser branca da parede a laca vai ser branca para nos facilitar depois também no arquivo do ArchiCAD a gente já colocar as informações que a Fábio já colocou muito disso no nosso template então a gente colocou tanto as lacas que a gente usa as madeiras naturais a gente já tem também lá que é super interessante vou tentar passar mais rapidamente aqui também sobre as imagens então é o arco acionado toda a iluminação ela é legal ver né como a gente não perde muito quando a gente migra o bloquinho porque todos esses bloquinhos ele vem a gente exportou o ArchiCAD para o Sketch que a gente ainda está vendo essa questão de como a gente vai fazer essa migração para o render mas a princípio a gente tem que exportar para o Sketch o Sketch vai para o 3D Max e o 3D Max é renderizado no Corona só que os bloquinhos eles vêm já super certos com fogo o ar-condicionado toda essa iluminação que a gente já propôs na fase de estudo preliminar ela já veio exatamente assim principalmente essas coisas que a gente modela manualmente assim as pedras as bancadas elas já vêm certinhas né então é só para configurar o material mesmo engraçado vocês comentarem do ar-condicionado porque até com uns amigos meus do escritório do Zero e Um Arquitetos a gente tinha uma máxima que dá para saber se é render quando render e foto né porque render nunca tem o ar-condicionado e agora eles trouxeram um ar-condicionado me quebrou um pouco agora estou assim vou ter que rever todo o meu conceito que eu formulei por anos então eu preciso também dar uma nota aqui que eu sou muito fã do Zero e Um tá eu gosto eles vão gostar bom gente então mais algumas imagens aqui só para realmente reafirmar toda essa questão que a gente realmente não está falando nada que não seja verdade a gente está muito feliz mesmo a gente está super feliz do resultado que conseguiu tirar tanto dos blocos tanto dos forros a gente fez questão de botar o ar porque era uma coisa que às vezes os clientes falavam ah mas no render não tinha o ar ali que a gente viu e agora cadê então a gente sabe exatamente onde está cozinha também esse acabamento que é como se fosse um porcelanato branco ali é exatamente o que tem na construtora então é legal que a gente já tem já lá no nosso arquivo especificado qual é qual que é a quantidade e tudo mais então aqui passando rapidamente as tomadinhas né que eu acho que é super legal que é exatamente a gente nunca tinha tomado em 3D mas é real quanto mais assim fica mais real suite master linda banheiro master que a gente já tinha visto ele também é os metais daí renderizados que são os metais dos bloquinhos dos bloquinhos bem legal aí até comentei sobre esse nosso processo de migração né então é engraçado porque a gente vai começar mostrando que o nosso estudo preliminar o nosso arquivo de estudo preliminar é o mais completo mas na verdade a gente não tem um inteiro ainda com todas as fases de projeto a gente ainda não viveu um projeto de início ao fim no arquicágio e as coisas vão acontecendo né o escritório tem que ir rodando então pra mostrar um executivo em detalhamento a gente teve que selecionar outros dois projetos porque a gente ainda não conseguiu manejar todos em um só mas antes eu queria mostrar um pouquinho da nossa biblioteca e como foi todo esse processo né então só da parte assim a gente fez toda uma migração né e dividimos aqui por passas na nossa biblioteca e a parte de imobiliário que acho que é o nosso xodó assim que é o que mais deu trabalho é a gente conseguiu passar a maioria dos bloquinhos que a gente usa assim que a gente gosta mais que o Gil também gosta os designers então a gente vai chegar mensagem pra vocês de gente querendo comprar essa biblioteca se preparem pode comprar propostas em bloco é proposta se vocês puderem comercializar muitos olhos de trabalho e é engraçado assim por exemplo até as contronas são as que mais acho que tem dão trabalho mas com colocando aquele o código por código indo por código eu pré-limpava eu fazia as duas coisas né primeiro eu abri o arquivo por exemplo uma poltrona mole ela tem muitos polígonos muitos desenhos ela vinha totalmente cheia de desenhos configurados aí eu trocava pela pela programação e depois eu limpava da programação que já era mais limpa assim então fui fazer esse processo mas com a programação já super ajuda já dá uma limpada então a gente agora a gente está bem satisfeito com a nossa biblioteca a gente já consegue começar os projetos que acho que foi a última coisa que a gente fez foi começar realmente um projeto do ArcCAD e demora né mas depois também é um trabalho de uma vez só de você fazer isso e vai usar várias vezes então a gente tomou muito cuidado pra tentar deixar padronizado que é igual a gente é muito chato com representação com todas essas coisas deixar tudo padronizado pra gente conseguir achar e ao mesmo tempo como a gente ainda trabalha muito com render e o render às vezes tem que ir pra um SketchUp todos os mobiliários que a gente converteu a gente deixou na mesma organizados da mesma forma em SketchUp pra caso o arquivo venha com alguma coisa que não esteja certa nos mobiliários o Gui consegue vir aqui e pegar o mesmo bloco que eu converti pra substituir lá no projeto mas até agora a gente não teve muito esse problema assim e esse aqui é o arquivo que a gente apresentou e daí já aparece um pouco do nosso template que a gente vem trabalhando aí já faz uns quatro, cinco meses e as coisas que o Gil comentou né então a gente fez todo um trabalho de colocar aqui na nossa mapa de superfícies todos os acabamentos que a gente mais usa né então os porcelanatos as lacas as lâminas naturais todo esse trabalho eles já todos esses materiais eles já foram passados pra cá com as especificações certas e também já alincando as cores de caneta e superfícies certas assim que quando eu fui detalhar a parte de marcenaria essa parte foi uma parte que fez muita diferença pra gente conseguir de fato ficar satisfeito com a representação assim pra você conseguir ver a cor representada e deixa eu perguntar você já chegou a testar Fabi a melhoria do ArchiCAD 25 de mostrar texturizado nas vistas não ainda a gente não conseguiu ainda ter tempo pra migrar ainda tá no 24 isso é uma coisa que pode ser bacana também pra quem gosta de mostrar às vezes uma textura né chamar atenção pra um ponto agora tem essa possibilidade de colocar a foto realista nas elevações e cortes até foi legal que eu até mandei eu acho que eu vi um negócio no Instagram disso alguém falando e mandei pra Fabi né Fabi direto aí aqui é o arquivo né então dá pra ver certinho os bloquinhos por exemplo esse sofá que é um sofá do Jain Jain Bernardo é o sofá ele vem super bonitinho ó é um objeto convertido esse bem legal legal falar também da iluminação que a gente a Fabi já comentou mas muito legal depois como a gente consegue ver como que funciona a iluminação no fogo a gente às vezes faz cercas iluminadas cortineiras iluminadas então isso também aqui a gente consegue ver ao lado que a gente já tem alguns padrões isso também foi outro ponto bem importante né porque por exemplo os rodapés tudo isso já tá aqui todos os tipos de porcelanato tudo isso a gente fez o trabalho de converter o que a gente mais usa criar perfis complexos dos cortineiros de todos os forros a iluminação também quais são os padrões que a gente mais utiliza tudo isso a gente teve que fazer esse trabalho antes pra conseguir desenvolver porque realmente a gente queria que funcionasse funcionasse muito bem assim tinha que dar o quantitativo certo ficar bonito e ainda ainda não conseguimos chegar que ela realmente imita a luz correta aí a gente vai chegar ainda a gente tá nesse nível que a gente quer que a luz que a gente coloque ainda a gente consiga colocar qual vai ser a potência de iluminação dela e ela já apareça no render pra não ter que ser configurado esse depois mas enfim eu acho que eu acho que desse projeto a gente conseguiu mostrar bastante principalmente o estudo preliminar que é mais a parte de layout e a parte daí como a gente vai com o anteprojeto que é a nossa parte de 3D aí a gente separou era engraçado é uma casa modernista aqui em Curitiba de um arquiteto super bacana que era um desafio a gente intervir numa casa tão bacana então a gente quis respeitar muito então a gente foi o primeiro projeto que eu acho que a Fábio quando entrou no escritório eu pedi pra ela vamos tomar muito cuidado levantar muito bem esse levantamento no BIM pra que a gente possa a melhor forma fazer esse projeto aí aqui a gente vai conseguir ver nesse as plantas de obra ele não tá ainda dá pra ver que ele ainda não tá com os bloquinhos todos bonitinhos porque esse foi feito acho que foi o primeiro projeto mesmo que eu mexi quando eu entrei no escritório então mas a parte de obras dele foi a que a gente mais trabalhou a gente chama de executivo que seria uma fase 3 depois do 3D aprovado a gente vai pras plantas de obra civil que a gente chama de executivo então a gente vai passar rapidamente assim só pra também mostrar nossa prancha mostrar o que a Fábio consegue tirar de informação acho que é bem interessante assim pra todo mundo que trabalha com interiores ou com reformas ver às vezes uma possibilidade uma coisa que a gente queria muito é porque o nosso template do Vector era muito bom o Fer que trabalha aqui com a gente ele era professor de Vector então a nossa representação todas essas coisas eram muito bem assim a gente era muito satisfeito com a parte de representação e a gente não queria perder isso assim então a gente vive trabalhando mudando cores assim então pra que as nossas plantas de obra também fiquem bonitas não só o estudo preliminar que a gente mostra pro cliente mas também as nossas plantas de obra então os tons de verde as cores das canetas tudo isso foi pensado pra que a gente conseguisse representar as coisas da melhor forma né daí esse projeto é uma reforma e daí aqui a gente já consegue ver como a gente tá explorando esses recursos do Arquicad né de poder fazer isométricas poder tirar uma reação então aqui é só a inovação do construir da churrasqueira e de nichos do banheiro a gente também fez isométricas pra representar só o nicho do banheiro e o rebaixo da área molhada aqui essa parte ainda não tá o projeto mesmo em si né porque tá numa fase anterior a gente não detalhou a gente não chegou na parte do planeta mas já dá pra ver que representa super bem assim por exemplo o pedreiro que for lá executar ele vai super entender o que ele tem que fazer o que vai ter ali do lado eu sempre falo pra todos aqui que eu sempre acho que o projeto é o nosso como que eu posso dizer como que eu falo é o projeto que nos protege qualquer tipo de problema que aconteça então a gente sempre preza pelo melhor projeto possível a gente tenta detalhar o máximo possível que isso vai sempre nos proteger e deixar além do projeto melhor é a nossa é o único documento nosso que a gente pode proteger então vamos tentar fazer o máximo detalhado melhor pra que seja executado da melhor forma que seja executado corretamente aí também de piso então todos os nossos pisos também já estão especificados e esses mapinhas que vão gerando automático graças a Deus né os rodapés também então a gente tentou ir criando nossos padrões tentando aproveitar um pouco do que a gente já tinha do vector né em questão de representação e layouts aí planta de revestimentos também que daí também todas as tintas a gente já tinha feito migração aí os de elétrica se quiser vir um pouquinho só pra explicar normalmente a gente trabalha assim a gente tenta tudo que é existente a gente deixa meio tons de cinza e tudo que é novo a gente deixa colorido porque a gente tenta achar a melhor forma pra quem for executar entender então a gente achou essa forma interessante é uma sugestão que a gente dá que sempre deu muito certo tudo que é porque às vezes a gente pega um projeto que ele tá todo colorido a gente não sabe puta o que é existente e o que não é então dessa forma ficou legal aí eu vou passar na nossa planta de fogo também daí esse tom de verde é um tom de verde que a gente ama aqui que é aquele verde meio militar aí de iluminação também e a gente tenta deixar sempre a planta mais limpa possível sabe acho que a gente é minimalista até no desenho mas não que a gente deixe de detalhar ou contar as coisas pra gente sempre deixar o desenho muito bem organizado assim é legal também e essa questão de separar em vários desenhos eu acho que traz uma legibilidade muito maior né porque você foca no que você tá querendo representar ali é e bacana também que já conseguiu deixar com com rótulozinhos né então a gente já sabe qual que é o nome da luminária qual que é o tipo da luminária a gente faz um de cotas depois a gente faz um de circuitos circuitos pra que seja também mais fácil de compreensão como você falou o de circuitos é muito um xodão eu acho muito bom então a gente tenta fazer de uma melhor forma daí sempre tenta automatizar ao máximo né as coisas assim então esse aqui eu aprendi com vocês a gente fazer de circuitos que é pelo pelo ID do elemento e rotular tudo automático depois de fazendo isso é muito prático né porque aí você vai mais macro assim pelo ambiente nossa ajuda muito daí o mapa de circuitos que já vai saindo tudo né que os mapinhas todos a gente já configurou o de ar-condicionado e os de paginação que daí a gente usa o elevação interna só pra representar a paginação e daí é legal que já consegue colocar o forro e aqui já aparece uma iluminação também que não seria tão necessário mas fica bonito então a gente os metais e todas essas coisas e aqui tem legal que o equipamento fica tracejado aí você consegue enxergar a paginação por trás né também e o caderno das quadrias aí que a gente faz separado pra ficar mais fácil de todas essas quadrias e como isso era uma reforma então a gente tomou muito cuidado de especificar bem certinho né quais eram as partes que iam ficar como iam ter que ser executadas as novas porque elas tem que seguir o padrão das existentes e de janelas que daí isso dá super automático já também e acho que desse aqui seria mais isso esse seria mais ou menos o nosso a nossa fase 3 que é a nossa fase executiva então a gente revisa manda pra obra começa a inicia a demolição construção enquanto isso a gente tá fazendo a parte de detalhamento de marcenaria detalhamento de pedras escolha de imobiliários soltos e afins e aí a gente trouxe um segundo e último projeto que é um é um apartamento igual a Nero Camboriú frente mar que a gente quis trazer um pouco do nosso detalhamento como que a gente faz o detalhamento esse daqui foi o primeiro projeto que eu tive que pegar pra fazer o detalhamento no Arquicase então foi um processo que foi dele que eu falei nossa realmente agora eu consigo detalhar os projetos no Arquicase e vocês vão ver que esse projeto eu já peguei ele nessa terceira fase então toda parte imobiliária solta ela é 2D porque eu explodi o PDF que foi feito no Vector e como eu não precisaria usar ficar representando esses outros eles são todos tramas do ID então é por isso que ele não aparece aqui nessa parte no 3D pra você detalhar mais as coisas fixas isso porque eu peguei ele do Vector o anteprojeto foi feito no Vector e eu fui fazer o detalhamento no Arquicade daí aqui tá bem detalhado as pedras e marcenarias e serralherias né então é tudo feito ou com perfil complexo ou com parede pilar e laje mas a gente consegue realmente apresentar tudo o que a gente espera que aconteça e daí nesse projeto foi o projeto que eu comecei a ter meus impasses de representação gráfica que o que acontece o que a gente costumava fazer no Vector essa é uma prancha do detalhamento a gente sempre tem uma ponta de localização aqui no canto onde mostra aqui o ambiente uma visão mais de planta do ambiente que vai ser detalhado com as marcenarias e a gente detalha separado esses desenhos aí começou a dar uns impasses como a gente vai conseguir gerar esses desenhos aqui dessas plantas uma opção seria ir fazendo cópias da planta e criando layers diferentes para as cotas para elas não ficando sobrepostas por exemplo se eu for detalhar esse móvel pode ser que apareça uma cota desse por detalhe só que daí por detalhe a gente entrou na questão que não atualizava de um automático assim daí a gente já achou meio complicado porque toda vez vai ter que ficar mudando e por documento 3D o que acontecia é que ficava diferente a cor da planta com a cor da elevação e do documento 3D aí isso aí não agradava a gente tem gente que gosta que fica diferente mas no nosso caso a gente não queria que isso acontecesse assim então a solução que eu não sei se é a melhor solução foi a que eu achei no momento que por exemplo a gente tem um material deixa eu ver aqui isso que a Fábio está falando é uma coisa que eu acho que todo mundo chega em algum momento trabalhando com Arquicad que é você conseguir fazer uma planta mais isolada né seja de um de uma marcenaria como ela está falando ou às vezes de um ambiente você tem dois ambientes colados então como é que você faz a documentação em volta daquilo ali para ficar mais claro sem interferir no ambiente ao lado né isso aí como que acontece né porque quando a gente gerava a planta ela estava representando ela estava seguindo uma regra aqui né e quando a gente geralmente fazia aqui da cor de superfície a gente escolhia uma cor próxima qualquer só que quando você olhava um do lado do outro não era a mesma coisa né claramente não era a mesma coisa então a solução foi todos os nossos materiais até no nosso template novo o RGB da cor de superfície do material é o RGB de alguma caneta que a gente criou aqui no projeto de alguma dessas canetas assim então eu peguei o mesmo RGB dessa caneta por exemplo que é a 215 aqui fui lá vi o RGB e coloquei ela na superfície então ficou vinculada que a cor daquela superfície é aquela caneta a gente vinculou um material a uma caneta e daí a gente consegue ter essa mesma representação em planta em elevação e em documento em isométrica né que seria nosso documento 3D e daí até então a gente achou que foi a melhor porque daí se a gente atualiza o desenho ele vem atualiza aqui automático né e daí com marcenaria sim eu acho que detalhando aqui no Arquitário você tem que ser muito organizado né isso eu fui percebendo assim que se não é muito desenho né acho que esse arquivo ele tem mais de 340 desenhos assim quando você vai atualizar e como que você optou por fazer as plantas isoladas as plantas isoladas também são documentos 3D ele elas são deixa eu abrir aqui por exemplo esse móvel é um M2 daí é tudo separado por pasta porque senão se o cliente pede uma alteração você nunca mais acha o desenho a planta também é um documento 3D é eu isolo né com a ferramenta de seleção de retângulo de seleção isolo o móvel e faço uma vista em documento 3D de planta chapada assim daí eu gero documento 3D e ele vai seguir a cor da superfície do documento 3D por isso que era importante ter essa essa uniformidade né porque senão a planta que eu ia fazer aqui por exemplo mostrar aqui ela não ia ser a mesma a mesma cor daí a gente se incomodava muito assim com essa questão então ela mudou com certeza fica muito mais uniforme e fácil de relacionar né dessa forma mostra um pouquinho mais que as duas práticas isso mudando aí todos os nossos detalhes também eles são detalhes 2D né que a gente desenha e vincula ao então até mesmo esses detalhes nossos aqui por exemplo isso está feito no 3D né poderia ter feito pela ferramenta de detalhe assim porque é um perfil metal mas a gente prefere fazer em 2D que eu acho que fica menos pesado se altera também vai mais fácil e daí a gente conseguiu dessa forma manter mais ou menos o layout que a gente trabalhava em vector mas aqui no ArchiCAD com as ferramentas e facilidades que o ArchiCAD proporciona de por exemplo dar os fotos automático de se mudar um lugar mudar todos os desenhos então é o detalhamento completo quando vocês trabalhavam com o vector vocês faziam uma modelagem também no vector eu sei que tem algumas pessoas que fazem outras que não fazem como é que vocês a gente trabalhava em 2D no vector a gente não trabalhava com a modelagem nele então era mais ou menos é um que eu falo sempre é um autocad bonito que eu falava que era o vector a gente usava 2D e era mais fácil para a gente trabalhar mas assim eu acho que muito satisfeito com essa qualidade de detalhamento que o ArchiCAD está nos trazendo que é uma coisa que às vezes eu não imaginava no início que a gente conseguiria ter um negócio tão próximo do que a gente fazia num negócio meio na unha assim então bacana e vocês encontraram algumas semelhanças entre o ArchiCAD e o vector porque eu já ouvi falar que às vezes as pessoas que trabalham com o vector tem uma certa facilidade na hora de migrar o ArchiCAD mas como eu nunca trabalhei eu nunca entendi muito bem por quê o que vocês conseguem perceber assim entre os dois programas eu acho difícil porque eu só trabalhava 2D então não vou saber te dizer mas o Fer se estivesse aqui ele conseguia falar e eu incrível que pareça nunca nem trabalhei em vector por isso que até que a gente explodiu um PDF pra cá pra fazer o detalhamento que eu preferi detalhar no ArchiCAD do que ter que aprender um vector pra fazer o detalhamento assim daí uma das coisas que a gente também fez né nessa representação gráfica da página do diagrama a gente sempre deixa a pedra transparente tracejada né mas ela tá aqui o por exemplo o marceneiro vai saber que ele tem que compatibilizar com a luz da pedra mas ela fica em projeção assim ai que lindo que fica bem legal essa ideia e quer mostrar o contrário pode? é vou mostrar o contrário que é o da pedra se a gente fosse na pedra né a gente faz o contrário a mesma coisa a gente faz o contrário o cara da pedra sabe que tem marcenaria ali e daí e daí todos esses eletros e louças e metais que influenciam no projeto isso também já tá sendo vai ser tudo documentado né automaticamente e os rótulos também a gente já vai criando tudo bonitinho e da pedra foi bem semelhante acho que todos os materiais dão um trabalho né fazer essa documentação e as compatibilizações com os nossos RGB de caneta existentes mas no final acho que fica muito bonito né aqui na pedra dá pra ver bem certinho qual que era a ideia que eu precisava assim eu precisava que a bancada que eu visse nessa planta que essa planta é uma planta mesmo né do ArchiCard ficasse a mesma cor da planta que eu tirei de documento 3D que daí seria essa assim porque os nossos clientes também acho que são muito visuais né acho que a gente fica batendo na tecla da representação e acaba pegando neles também nos clientes então às vezes eles olhavam tipo mas tá com o acabamento certo porque a preocupação do acabamento é vai ficar com um acabamento diferente daí é daí então é super legal né visualizar isso que aqui a gente tem dois elementos que são muito parecidos a gente tem o travertino que é esse um pouco mais claro e aqui a gente tem um compactstone que seria tipo um lançar então a gente consegue ver a diferença muito mais facilmente né e a gente sabe que essa cor vai ser sempre essa então até pro escritório é bom que a gente já vai meio que pegando as cores aí a gente também fez um trabalho de criar nossas domenclaturas o que é compactstone qual vai ser pra rotular pra ficar um rótulo bonitinho também que era uma preocupação né aqui dá pra ver também o detalhe todos os detalhes na verdade eles estão construídos ali né por exemplo esse rebaixo que é pra iluminação na marcenaria também todos os detalhes são feitos assim e eu eu vejo que não é tão difícil né depois que você pega a lógica também de fazer um perfil complexo trabalhar comigo segmentada usar um perfil de arco por exemplo esse que eu que eu criei esse rebaixo do pra iluminação ele é um perfil de arco que eu fiz um perfil complexo e eu consigo mudar o tamanho então uso ele pra várias coisas tanto pra fazer esses vazios assim de iluminação quanto pra criar às vezes outros detalhes de friso no móvel eu uso o mesmo perfil assim feito uma vez você vai replicando eu acho que também a outra outra coisa super legal é a gente ter se a gente for lá no 3D se o cliente não entendeu direito um detalhamento isso é muito legal a gente abriu o modelo 3D a gente vai mostrar como é que é esse módulo superior que tem a prateleira em vidro dentro às vezes no detalhe ele é um pouco mais velho esse nosso cliente então isso ajudou muito a gente e é verdade ele conseguir entender o que a gente está desenhando e o que a gente quer com isso aqui também nas portas a cava ela está aqui o detalhe que eu fiz com o mesmo perfil de arco só aumentando e a gente gera os BINX também que eu acho que isso é super legal eu ia perguntar se vocês estavam usando para apresentar os projetos o BINX quer abrir o BINX talvez daquele outro projeto que a gente fez que é o os tutões de vendas Fábio será que tem aí? tem que procurar mas acho que tem aqui também está detalhado eu acho que eu também às vezes eu peco de modelar bastante porque eu gosto e às vezes eu acho mais fácil modelar do que ficar fazendo no 3D no 2D as coisas o Fer que eu falei que o Fer saberia dizer ele já me mandou mensagem ele falou que tem várias semelhanças e que a migração não é tão difícil quando vem do veto olha, legal eu ia perguntar porque geralmente eu já tive vários alunos que vieram do Vector e aí eles falam assim olha, nossa isso é bem parecido dá para ver que eles entendem a lógica de algumas coisas mais fácil porque o Vector tem uma ferramenta parecida e é engraçado que o ArchiCAD a Graphsoft na verdade e a Vectorworks elas pertencem ao mesmo grupo de fabricantes de software então eu nunca entendi muito bem assim a continuidade onde que eles teriam semelhanças de uma forma proposital ou não sabe então é interessante entender como eles enxergam isso também aqui é legal de ver uma um detalhe do Paidão a gente queria fazer um charabe né então para a execução fica muito fácil né a gente estava pensando que a gente consegue falar tudo acho que é rola Fábio eu abri rapidamente acho que um binx para a gente ver se a gente vai achar aqui rapidamente tá a Fábio na prova de fogo aqui quem sabe faz ao vivo eu tirei a tela podem procurar tranquilamente se tiver alguma dúvida também a gente pode responder a gente não tá vendo na verdade mas tem algumas dúvidas aqui deixa eu voltar aqui que eu vou ler algumas perguntas o Tarcísio tá perguntando se a mesa da sala de jantar que vocês apresentaram no primeiro projeto é o design de vocês ou se é de algum estúdio não a mesa de jantar salvo engano não com certeza é do Jader Almeida tá o primeiro estudo que a gente mostrou o estudo preliminário antes do projeto do Jader Almeida queria que fosse eu que tivesse desenhado mas não eu vou querer que você mostre depois os móveis Juliano a gente abre aqui a gente abre o site é o nosso site no nosso site do escritório a gente tem uma aba de design que mostra mas eu mostro aqui pra todo mundo bom, então vamos fazer o seguinte em vez de mostrar o vinhete mas pode ser outro pode ser outro só pra mostrar como que a gente soltou ali as plantas ou será da casa o que? não tem o pessoal tá fazendo muitos elogios trabalho escada maravilhosa linda muito massa amei a representação Fábio você é maravilhosa Lucas comentou interessante que até a apresentação é minimalista em relação às apresentações as representações de cores mobiliário facilitando o fácil entendimento do projeto bem bonito isso bom a gente vai mostrar não acho que Fábio bota no Juliano Maturato mesmo bom gente dá pra compartilhar a tela se não tiver compartilhado tá design então aqui gente são sete peças que eu desenhei pra primeira coleção da latino foi muito inspirado a coleção se chama mangue foi inspirado muito no meu infância morei muito tempo no litoral paranaense numa cidade litorânea muito dessas saídas que eu fazia com meu avô de barco pra pescar no domingo durante os mangues e tudo mais então e também buscar as raízes a gente a primeira poltrona é a Lila que a gente vai abrir aqui que é uma namoradeira é engraçado né a gente tem uma uma linguagem que lembra muito o design brasileiro que é lembra o Sérgio Rodrigues alguma coisa mas com uma pegada novamente mais minimalista mais o meu desenho eu acho que é mais duro né então ao mesmo tempo que a gente lembra com os acabamentos é um desenho mais duro mais mais minimalista mais contemporâneo eu diria por ser um móvel muito moderno o móvel do Sérgio então ela é uma poltrona pra duas pessoas mesmo ela sendo uma poltrona grande né quase um metro quadrado ela a gente tentou de alguma forma que ela ficasse um pouco mais leve então vocês podem perceber que ela não o encosto não 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 tá junto com os braços os braços não tocam o chão e ela foi super bem aceita mesmo por ela ter essa cara mais brutona a gente chegou numa como que eu posso dizer num conforto muito desejável assim daí a saquê que é uma poltrona que eu e o meu amigo do Pipa do apartamento Pipa lá da Escada Amarela a gente tava bebendo saquê um dia e eu falei puta cara esse copinho aqui de saquê é massa vamos fazer uma poltrona e aí a gente tentou fazer respeitando muito a marcenaria tradicional japonesa que não tem nenhum parafuso nem prego então ela é só sobre encaixes e coalho então a gente e a ideia dela é ser mesmo um tributo a marcenaria japonesa que é um eu acho uma cultura que eu adoro então ela é bem baixinha bem compacta tem aqui ela em preto também madeira aí é madeira maciça com estofado a Lila que a gente viu antes ela é blâmina natural bem legal linda a Lili que é a filha da Lila que a gente viu que eu acho que ela está não acho que está errado enfim vimos um problema no nosso site a Lili então é só a Lila um pouquinho menor sem pulver para a gente conseguir botar em apartamentos mais compactos mas ela segue a mesma pegada a mesa tucano que a gente falou ali lá em casa eu tenho uma a gente chama de origami tropical porque ela é uma peça de metal dobrada só simplesmente isso e ela tem esse biquinho que ele é um tucaninho né então a gente ela está sendo super bem aceita assim que é um design também acessível para todos aí que quiserem também tem no Instagram da Latina já tem tem a loja online alguma coisa assim se quiserem ver preço Ah, eu ia perguntar se vocês tinham loja online ou se vocês faziam só por encomenda Temos loja online e agora no final do ano a gente vai abrir nossa primeira loja uma flagship aqui em Curitiba e em alguns e daqui a um tempo a gente vai estar em algumas cidades aí ainda ainda não pode muito falar mas estamos fazendo algumas parcerias gente então essa linha que é a linha PIP a gente tem a poltrona PIP que é um PIP vende pipe né que a gente usa esses tubos ela é inteiramente metálica ela pode ser tanto para o externo quanto para o interno ela é um tubo metálico de dois centímetros mas ele é oco então ela não fica pesada e esse acento ele é uma chapa metálica também a gente fez umas 12 tentativas até chegar numa ergonometria que eu achasse que ficou e eu acho realmente que ficou muito interessante e também ela é um tributo a um amigo meu que se chamava o apelido dele era PIP ele infelizmente faleceu no voo da Chapecoense e eu fiz essas duas peças em homenagem a ele então a gente tem essa poltrona que ela toda metálica e tem o banco que é um banco também super bacana acho que a pele vamos ver se passa muitos erros vamos voltar com o síndro mas olha se você voltar no design só para a gente ver o banco a gente consegue ver mais ou menos ele ele segue essa pegada dos pipes e eu gosto muito do banco porque eu imaginei ele assim imaginei ele um banco externo que muitas vezes é difícil a gente achar um banco bacana externo eu acho que até designs externos a gente tem dificuldade porque eu imaginei nele não é tanto ele em si mas é a sombra que ele faz então eu imaginei num dia inteiro numa varanda o sol vai se movendo e a sombra que ele faz no chão ela vai se movendo de acordo com o dia então ela é super interessante mesmo a última peça gente seria o sofá asta que é a minha a minha homenagem a minha a minha família italiana que é um sofá inspirado em sofás italianos que eles são normalmente baixos e aí a gente trouxe uma a brasileirei ele numa forma que é essas almofadonas então ele fica com esse design italiano baixinho e ele é aspa porque esse braço dele faz como se ele estivesse entre aspas e essa almofadona ela dá esse conforto meio brazuca que a gente queria dar essa foto é muito interessante que também é uma demanda que eu trago da arquitetura pro design é sempre difícil a gente achar um sofá que seja bonito de costas a gente normalmente tem que botar um sofá table ou uma paradora pra ir ao sofá então eu quis fazer um sofá realmente que a gente pudesse deixar ele nu por trás então aqui a ideia é que o assento ele ficasse um pouco mais equado e todo o encosto e braços ficassem sobrevoando e é mais ou menos isso teremos novidades aí pra 2022 mais uma coleção saindo com mais alguns arquitetos aqui de Curitiba agora não vai ser só eu que vou desenhar mas a gente está fazendo esse movimento aí como segundo uma segunda empresa de realmente valorizar o design local valorizar a arquitetura local também e tudo que eu disse no início eu acho que se concretiza quando a gente tenta enaltecer aí dessa forma com certeza muito legal adorei que bom que bom o pessoal está falando aqui incrível parabéns pelos belíssimos trabalhos bem legal eu acho que o BINX está meio difícil vamos ver se vai está dando erro aqui mas eu acho que vai às vezes é por causa do nosso Dropbox não parece que está querendo abrir mas ele está aqui a gente usa a gente usa a gente usa a gente usa a nossa sugestão até é isso a gente tem um iPad que a gente usa o BINX para levar em obra eu acho que isso é uma ferramenta super legal que a gente já usou em vez de levar um monte de pranchas a gente leva o nosso iPad com o BINX lá a gente consegue clicar lá nos documentos ou também para explicar para o pessoal no modelo 3D e é muito bacana mesmo a gente está acho que vai no computador ele só abre o 3D mas é super bacana a gente usa mesmo e adora a gente indica muito até o Fer que eu falei bastante porque ele realmente faz o síndico no escritório faz tudo ele até a gente conversou sobre isso a gente acha que no futuro é muito provável que fique tenha saia acabe com os papéis dentro de obra ele até me falou que lá fora tem muita construtora que está deixando uma TV dentro da obra com aquela interativa de touch que a pessoa vai lá no BINX ou vai nesses arquivos BIN e consegue ir analisar o projeto e executar sem que use papel mais sustentável então é super interessante usar isso com certeza eu nem sei ter direito aqui no computador no BINX desculpa mas é a instável a funcionalidade que ele tem com certeza legal essa questão até mesmo para atualização de versão de projeto às vezes corrige alguma coisa é muito mais prático você ter um equipamento assim para visualizar do que imprimir um jogo de pranchas de novo perfeito eu acho que é isso gente não sei a gente tentou não sei se a gente prolongou muito mas a gente tentou realmente mostrar como é o dia a dia como é o dia a dia de projeto como é que funciona isso se tiver alguma dúvida tem algumas perguntas deixa eu voltar aqui que eu vou ver tem uma pergunta sobre revestimentos como é que você costuma modelar Fabi os revestimentos aplicados na parede assim quando você quer fazer uma especificação você modela a parede composta modela o revestimento separado acho que é mais nesse sentido a pergunta então aqui a gente criou a composição das paredes que a gente mais usa mas eu aplico por superfície mesmo eu não costumo modelar uma outra parede só para aplicar sabe então até você vai ver que essa parede ela está dividida né porque esse apartamento aquele primeiro que a gente mostrou do estudo preliminar a construtora ela entrega assim metade da parede somente com revestimento então esse lado ela já tem a gente configura e coloca na superfície mesmo e outra configuração que a gente fez também que às vezes batia quando criava os mapas é que começava a aparecer umas texturas umas superfícies assim nada a ver que era do material né então por padrão todas as nossas paredes elas já estão na pintura branca branca neve fosca da Souvenir que é a base a gente sempre usa ela então assim por padrão se eu pegar qualquer parede aqui nossa pré-setada eu vou desenhá-la de meta branca porque daí quando a gente vai criar um mapa de super de revestimentos essa parede ela às vezes dava algum erro assim sabe aí ó ela tá aparecendo só todos os alguns que são do nosso template né então esse pintura clílica branca com certeza é todas aquelas outras paredes que são brancas e elas já saem aqui certinha legal deixa no material de construção pra ficar já essa essa listagem mais organizada mais organizada deixa eu ver a gente estressava muito quando aparecia ali uma coisa que não tinha colocado e não conseguia tirar porque às vezes tá na emenda né de uma parede com a outra o Fernando tá perguntando como você faz o mapa de esquadria em várias folhas dá pra dividir um mapa em folhas diferentes na mão eu faço é feito na mão deixa eu abrir aqui olha Fernando eu ainda não descobri como se faz isso automático eu faço um parrão vocês vão ver que tem uma cópia eu faço cópias né configura o primeiro eu faço cópia e arrasto pro lado daí vou arrastando e vou mudando assim até nesse aqui por exemplo a gente tem esse padrão de janela que deixa eu entrar aqui numa que tem as janelas que eram desse formato que é um formato antigo né e assim eu desenhei isso na anotação sabe da do mapa de janela eu não modelei essa parte porque como é um existente e um construir a pessoa vai ter que ir lá medir um existente detalhar mas é feito tudo na mão nessa parte de dividir os cadernos até tem como dividir o mapa em várias folhas eu posso te mostrar mas tem algumas limitações quando a gente faz isso que as pranchas elas precisam ser exatamente iguais então às vezes você não quer necessariamente colocar a mesma informação ou precisa mudar alguma especificação então eu conheço gente que mesmo sabendo dessa possibilidade também faz manual mas é legal comentar que existe assim né eu até vi ah não esse é outro formato mas por enquanto eu faço com mão assim né porque às vezes é muito específico assim e de novo é a questão do layout também às vezes quando vai para essas configurações automáticas não fica no alinhamento que a gente espera todas essas coisas então a gente faz da mão pela estética afinal não com certeza o Douglas está perguntando aqui está falando bem interessante isso de detalhar a planta em documento 3D aí não cria vários vegetais e não usa a não funcional função detalhe legal aí a dica que eu dou é ir criando as imagens e já colocando na pastinha de cada marcenaria assim até isso é legal né que a gente vai criando o nosso processo de trabalho que muda né quando a gente migra de qual é a sequência que é melhor no quesito da produtividade assim então a primeira coisa que eu faço é rotular todas as marcenarias por já saber qual vai ser ela dentro do projeto pra depois começar a gerar todos os desenhos porque daí eu já consigo deixar tudo dividido por pastas né e daí sempre as elevações as isométricas e daí eu vou gerando colocando na pastinha que é o desenho assim eu também prefiro organizar dessa forma por marcenaria acho que fica mais fácil depois de você encontrar as informações legal a gente cria um mapa daí se o cliente pede alteração também fica bem fácil né tem mapa do código qual que é mais ou menos a descrição que é o ambiente e a quantidade assim bem legal o Gabriel tá elogiando a documentação com essa documentação nenhum fornecedor vai ter a audácia de jogar a culpa em vocês é isso é mais às vezes algum erro incrível legal muito legal gente olha amei amei os projetos amei os exemplos que vocês trouxeram eu acho muito interessante comentar sobre essa questão do processo né que vocês tem um projeto em cada etapa essa transição ela é muito nova né e eu achei bem legal o fato da Fab ter feito o executivo de um projeto que estava no Vector ter passado essa fase pro ArchiCAD né isso é um sinal que ela já conseguia ver as vantagens de fazer esse executivo mesmo que tivesse que passar esse projeto a limpo vamos dizer né pra conseguir ganhar esses benefícios de ter as vistas de ter as axonométricas de ter ali a informação de uma forma mais coordenada então é muito bacana ver esses diferentes níveis assim de progresso que vocês foram trazendo com os projetos né cada um numa fase e ver como o processo de vocês evoluiu muito bem porque vocês estão já com as informações muito coordenadas e dá pra ver o nível de organização de representação o template tá ficando muito bem organizado né pra o que vocês precisam e querem representar então acho que só vimos excelentes exemplos aqui na live de hoje é e a gente tem pra nós assim acho que principalmente a quadro que o template vai ser constantemente melhorado né a gente não não quer parar por aí a gente quer sempre tá melhorando isso aí eu acho que é um é um negócio que não para né eu não sei que vocês acham é com certeza o template ele tá ele sempre vai ser melhor no último projeto que a gente desenvolver né então a gente que trabalha às vezes fazendo templates pra outros escritórios eu sempre falo o melhor template que eu fiz é o último porque a gente aprende coisas novas se dá conta de coisas novas então isso é ótimo né é um sinal que a gente tá evoluindo e o ArchiCAD é uma ferramenta que é inesgotável assim a gente pode fazer a mesma coisa de N formas então é legal passar por essa descoberta do que funciona melhor pra mim o que funciona melhor pra você né e adequando isso ao longo do processo então achei muito bacana os exemplos que vocês trouxeram mas assim já tá muito bem alinhado pelo curto período né que vocês estão trabalhando nessa transição muito bacana mesmo aí acho que a gente tem essa consciência de também estar sempre mudando né eu toda hora eu vou lá e fico mexendo já no template que eu tô fazendo um projeto nossa isso aqui é uma solução melhor assim e ao mesmo tempo também a gente já tá tendo essa preocupação de criar um lado alto desse template né porque muitas coisas só tá na minha cabeça então ao mesmo tempo eu já tenho que ir pensando nesse fluxo de trabalho como vai ser por exemplo qual é o passo a passo pra você detalhar na marcenaria assim vai ficar mais fácil então daí também a gente já tá documentando tudo isso em paralelo assim achando a melhor forma de escrever né ó vamos fazer assim essa sala pra gente conseguir também replicar né porque quando entra uma pessoa nova pra ela conseguir também continuar a detalhar no mesmo padrão assim que a gente segue mas é um trabalho né não e às vezes é legal até pra você rastrear uma decisão sabe você já passou por um processo vamos dizer você já fez a marcenaria de um jeito que você não gostou aí você descobre um novo só que se você não justifica essa escolha pode ser que alguém venha e diz não mas por que que a Fábio tá fazendo assim vamos fazer assado e aí vai demorar até chegar naquele erro pelo qual você já passou sabe então essa questão de você dentro de um escritório e guardando essas pequenas decisões em formato de um manual é muito importante assim pra evolução do processo mesmo porque você vai aprendendo com os erros né e aí você vai se resguardando que as outras pessoas vão ter aquele entendimento de uma forma mais completa bem legal o Fábio tá fazendo uma pergunta aqui pode falar desculpa acho que o nosso próximo passo agora é começar a estudar sobre compatibilização assim que é como a gente vai receber né os projetos complementares dos arquitetônicos que a gente vai tá fazendo assim agora que eu acho que até uma nova fase do escritório né a gente tá com projetos arquitetônicos pra fazer e daí a gente tá esperando a gente lançar um curso de compatibilização pra aprender mais essa parte assim que daí realmente às vezes conseguir ser 100% BIM né legal é do mesmo modo a gente já fica assim né as construtoras até de interiores pô por que que eles não tem BIM já as elétricas tudo pra anos passar já que daí ia ser muito mais fácil mas é eu acho que é um caminho né daqui a pouco vai não com certeza é uma é uma tendência vai começar a aparecer cada vez mais então eu já sinto assim outros escritórios que a gente atende desse ano pra do início do ano pra cá aumentou muito assim a demanda por nossa preciso saber exportar um IFC da melhor forma porque estão me pedindo e o fato de estarem pedindo é um ótimo sinal né porque é sinal que aí as pessoas estão usando aquele modelo e a gente tá conseguindo evoluir mais então o Fábio tá fazendo uma perguntinha tem pergunta tem pergunta mas é mas acho que só tem só tem mais essa vocês modelam o projeto e montam as pranchas em paralelo durante o projeto para que a representação fique de acordo com o gosto de vocês acho que ele tá mais nessa estrutura talvez de pranchas de pranchas da representação da representação então o como a gente foi fazendo foi todos os processos assim da nossa de obra a gente ia fazendo e ia testando olha e daí já ia mudando o template né em paralelo essa planta ficou melhor essa não mas do layout o de obra a gente segue aquele padrão é sempre né as nossas mapas sempre são do mesmo tamanho do nosso carimbo ali para ficar tudo uniformizado e o desenho sempre descentralizado e do detalhamento de marcelaria e ter que montar para a gente mesmo uma por uma indo vendo qual o melhor layout a gente costuma também ir separando meio que por ambientes para ficar mais fácil do cliente entender e da sequência que o cliente entra no apartamento então começa pela área social vai indo para a íntima mas é mais ou menos nesse raciocínio assim mas o template foi sendo mudado durante vai se fazendo continua sendo mudado a gente vai olhando nossa e às vezes umas coisas assim bem minuciosas esse tom de cinza está muito forte esse tom de cinza está muito está muito quente tem que ser mais frio assim mas a gente realmente a gente cuida muito com esse detalhe da representação assim porque fora do cliente para os outros né é isso que vai né para o pedreiro para os engenheiros é esse outro desenho que vai não é o render aquele outro a gente toma muito cuidado para que todo mundo receba um desenho muito bonito não só os clientes como também todas essas outras partes bacana o pessoal está elogiando aqui mas acho que não temos mais perguntas bem legal gente olha foi muito bom muito obrigada pelo tempo de vocês por terem se dedicado a montar uma apresentação para trazer para dividir aqui com a gente um pouquinho do universo de vocês acho que foi muito enriquecedor depois essa live vai ficar salva aqui no nosso canal se vocês quiserem rever o pessoal que não conseguiu ver hoje vai ver pelos próximos dias então com certeza vai ter gente indo depois conversar dar feedbacks para vocês sobre sobre essa apresentação que acho que conseguiu agregar muito do ponto de vista da arquitetura e do design e do ponto de vista do Arquicad legal chegamos muito felizes era muito legal a gente poder mostrar trazer tudo que a gente gosta e tudo que a gente tenta fazer para melhorar então é isso aí bacana gente muito obrigada muito obrigada a vocês que estão aqui nos assistindo terem ficado até agora com a gente agradeço muito Fábio e Juliano sabem que o que precisarem a gente está por aqui podem contar com a gente sempre e enfim só agradecer mesmo acho que foi um conteúdo riquíssimo aqui para a gente ter para a posteridade legal muito obrigada obrigada gente boa noite para todo mundo beijo depois sigam o escritório lá nas redes sociais também para acompanhar os trabalhos deles arroba Juliano Marquerato e arroba Estúdio Latino de Design e arroba Fábio legal boa noite pessoal tchau tchau tchau